Murilo prepara carros de corrida em Goiânia. Ele estudava jornalismo. Estudava porque teve de trancar a matrícula. Não conseguiu mais pagar a mensalidade. Cada ano aumentava. E não é só questão da mensalidade. Você tem que cuidar de xerox, alimentação, combustível, trabalho, você tem que pagar a parte, algumas coisas, enfim. E isso acaba atrapalhando o andamento do curso. No levantamento do Índice Nacional de Preços ao Consumidor, a inflação de fevereiro foi de 0,43%. Acima do IPCA registrado em janeiro. A educação foi um dos itens que puxaram a alta. A escola ficou 3,5% mais cara. Pesa muito. Chorar, temos que chorar. Então, assim, a gente sempre tenta negociar com a escola, ver a possibilidade de a gente estar colocando, reduzindo lá, que seja 5%, 10% no valor da mensalidade, já ajuda. Todo ano não muda, né? Os aumentos são recorrentes, né? Então, sempre pesam. Isso tudo vai pesando, né? E tem que colocar na ponta do lápis. Nos últimos 12 meses, a inflação está em 3,89%, abaixo do centro da meta do governo. Nas nove áreas pesquisadas pelo IBGE, seis tiveram alta em fevereiro. Principalmente os alimentos. E entre eles, o que mais subiu foi o feijão. O inseparável parceiro do arroz ficou 51% mais caro. Dobrou de preço um pouco, um mês, né? Pra cá, né? A batata inglesa também ajudou na alta dos alimentos. As chuvas também deixaram as hortaliças mais caras. Carnes e arroz caíram de preço. E mais ainda o tomate, que ficou quase 6% mais barato em fevereiro. Este economista explica que, no caso do feijão, há uma prática de atacadistas que seguram estoques pra ter melhor preço. O feijão, ele tá sendo segurado dentro de alguns armazéns pra que chegue num valor relativamente razoável pra poder ser vendido. Você pode ver que vai começar a aparecer feijão da agora até o mês de julho, muito feijão pra ser comprado. E, naturalmente, o preço vai começar a cair.